Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, hoje a gente vai falar aqui a respeito de o que pode ser quando o seu módulo não quer mais ligar. O que pode ser? Então galera, vou falar aqui as coisas mais básicas de instalação. O que pode ser? Primeira coisa, você vai ter que verificar se todas as energias estão chegando corretamente. Por exemplo, se o negativo está chegando, se o remoto está chegando, se o positivo está chegando, legal. Então galera, como a gente pode saber? Bom, eu vou dar a dica aqui para as pessoas que gostam de mexer no seu próprio sistema aí, faz a instalação. Galera, olha aqui ó, essa ferramentazinha aqui ó, o multímetro, tá? Esse aqui é um multímetro basicão, tá? Mas para quem aí vai usar só para instalar o seu próprio sistema, ele resolve muito bem, tá? Aqui ó, aqui a gente tem a escala de voltagem, você consegue medir quantos volts está chegando. A gente tem aqui de carga ômica, para você verificar quantos ohms é a bobina do seu alto-falante. Mas não vamos entrar em detalhes não, vamos falar aqui de como você saber, tá? Porque o seu módulo está parado. E vou falar aqui as mais simples, igual eu falei. O certo aqui galera, por exemplo, primeira coisa, meu módulo parou, a gente vir e testar. Se tem o positivo e se tem o negativo, certo? Outra coisa, vocês vão ter que verificar. Está chegando o remoto? O fio remoto, o que é o fio remoto? É o fio que sai do seu aparelho de som, né? E vem aqui para acionar o módulo. Toda vez que você ligar o seu aparelho, vai liberar 12 volts para acionar o seu módulo. Então, como verificar? Por exemplo, a gente está aqui. Eu vou ligar aqui ó, no fio remoto do aparelho. No caso, vocês vão poder testar aqui, no próprio módulo, tá? Eu só vou exemplificar aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou ligar aqui. Vou aterrar. E a gente vai ligar o aparelho, ó. Eu vou ligar o aparelho. Pronto. Ligou o aparelho. Ó. Não deu remoto aqui, tá? Deixa eu verificar aqui se é este mesmo, né? Isso aí, ó. Tá vendo, galera? Este aparelho aqui, ó. Quando, igual, eu liguei ele aqui, ele teria que ter subido aqui para 12. Este, por exemplo, este aparelho não está liberando o remoto. Então, o que que acontece? Ele está com um problema no remoto. O seu módulo pode não estar ligando, porque não está chegando energia para acionar ele. Quer ver? Eu vou pegar um outro aparelho e vou ligar aqui. Vocês vão verem que vai ir para 12 volts. Ó, galera. Vou colocar este outro aparelho aqui em cima, tá? Ó. Este aqui. Vou pegar o mesmo chicote e ainda está nele. Vamos lá. Ó. Engatei. Ele já acendeu. Então, galera. A gente vai ligar ele aqui agora. E vocês vão ver. Ó. Pronto. Olha lá. 13.6 que ele está liberando no remoto aqui, ó. Para acionar o módulo, tá vendo? Se eu desligo o aparelho, ele corta o remoto. O módulo vai e desliga. Outra coisa, galera. Que pode ser também verificar o fusível ou o disjuntor que tem na bateria, tá? Próximo a bateria. Se o fusível estiver queimado, vai parar. As vezes vai lá e troca a bateria. Esquece de pôr o fusível, deixa encostar. Aí o fusível queima. Não funciona. Então, tem todos esses detalhes. E o aterramento também. Se o aterramento estiver ruim, não vai ligar o módulo. As vezes está um aterramento velho, antigo, com mau contato. Não está bem lixado aonde que está conectado o aterramento. Pode fazer de o seu aparelho módulo aqui não ligar, tá? Então, é verificar essas etapas aí. São as primeiras. As três energias. Ver se o aterramento está chegando. Ver se o remoto está chegando. E ver se o 12 volts direto está chegando. Verificou isso? Ah, o módulo ainda não quer ligar? Aí, galera, é passar para ir para uma assistência técnica. Tirar o módulo, testa na bancada. Ah, não funcionou? Aí, alguma coisa interna nele. Por exemplo, este módulo aqui. Ele tem o fusível interno. Se queimar, tem que desmontar ele todo. E na placa, o fusível dele é soldado direto na placa, tá? Eu tenho até um vídeo aí mostrando como é que faz. Vou deixar aí no card para vocês. Tem outros modelos de módulo que o fusível já é aqui, ó. Você vem aqui, tira, verifica, está queimado. Substitui. Pronto. Às vezes, já resolve. Tá beleza, galera? Então, é isso aí. Mais um vídeozão. Se gostou, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais. Aquele abraço!